Salve, salve galera do canal Diogo M307 Tamo aí seus loucos da cabeça É, show de bola, dando um rolezinho aí, vamos pegar o túnel agora 1837 metros 1 quilômetro e 800 aí de túnel galera Dá pra fazer algum barulho aqui né Timético, capiroto, doido Olha aí Show de bola aí galera 1800 metros aí, 1 quilômetro e 800 de túnel aí no Rio Grande do Sul Eu acho que é o túnel mais longo que tem aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul né cara Não sei aí em outras cidades aí Me esquecer do salve aí pro grande Marcelo CB500 É isso aí mano Tamo aí aproveitando aí o rolê cara Com a nova câmera do capiroto Tá piscando? Tá gravando Olha o ronco Da fera M307 GESGAP GP Carbon Aham, esse é ninja Esse faz barulho O arboríte já viu lá como é que é o bagulho aí É de tremer as paredes cara Até não dá pra apavorar muito aqui Porque senão o cara Aí Porque senão o cara Pode ser que racha as paredes aqui né cara Vou saber Chegar a rachar essas paredes aí Então fudido né cara Aí não dá tempo de passar aqui ó Agora eu vou fazer a volta lá em cima lá Um viaduto que tem ali na frente E aí vou voltar pra casa né cara Hoje já chega aí Já rodei meus Meus 350, 400 quilômetros aí Então Tá de bom tamanho já A capacidade do capiroto aí Que é todo doente da cabeça né cara Todo doente da coluna aí Eu tenho na verdade aí Vou falar pra vocês Agora dá até pra falar baixinho aqui né cara Não precisa tá gritando É galera Eu sou ruim na coluna aí Eu tenho O meu pescoço aqui cara Às vezes você me vê aí Torcendo o pescoço pra lá e pra cá Não é que eu sou louco da cabeça Eu me faço de louco É porque eu tenho quatro vértebras Da coluna Na coluna cervical Com 70% dentro da medula óssea E não tem cura E não posso operar também Porque senão eu fico inválido Tem que só ir mantendo aí E aproveitar o resto O pouco que me resta aí Porque cada vez ela vai Apertando mais a medula Mais dor eu vou sentindo Mais dor nos braços aqui Dor no ciático das pernas Então vai chegar uma hora aí Que eu não vou mais poder Aproveitar aí a motoca De repente nem o carro Eu vou poder aproveitar Mas fazer o que né cara Então por isso que Deu uma folguinha O capiroto tá na estrada Vamos tocando até Até o homem lá em cima deixar Na hora que ele não deixar mais O cara Vamos ficar só nas lives Daí dentro de casa Fazer o que né É foda É foda Eu chego a me Bah Dá um bagulho aqui por dentro Mas é uma doença Que não tem o que eu fazer A medula óssea Os ossos da coluna cervical Entrou dentro da medula E não tem como operar Porque pra fazer a operação aqui Teria que tirar os ossos De dentro da medula E 98% de chance De eu ficar sem caminhar E sem mexer as mãos Ficar entrevado Se fizer a operação Então Se eu me cuidar um pouco aí De repente nós Nós aguenta mais uns anos Já que operar não dá E é Progressiva né cara Cada ano que passa Isso aqui vai piorando Então não tem muito o que fazer O negócio é curtir É só Desabafando um pouquinho aí Às vezes vocês vêem Que o capiroto tá meio cansado Meio torto aí Às vezes até não faço live aí pessoal Porque bah Ficar ali uma hora Duas horas Às vezes sentado ali Parado ali Conversando com vocês Não é pra tá ganhando dinheiro Nem inscrito Quando eu faço as lives aí Eu não ganho Nunca ganho inscrito É muito difícil Inscrito ou amigo Às vezes entra uns que a gente Não conhece E vira conhecer né cara Mas como eu tava dizendo Às vezes eu não faço live aí Eu fico umas semanas Sem fazer live Porque eu tô meio mal E ficar uma Duas horas ali Me cansa Me dá uma dor desgraçada Me atinge uma dor de cabeça Federal Então às vezes eu fico sem fazer live Aí vocês podem me desculpar um pouco Mas é por causa disso aí Agora eu não sei mais onde paro Esse bagulho aqui Quando tá virada Quando tá virada pra lá Eu sei Daí é esse É esse aqui Eu acho É Vou ter que parar a motoca ali Pra desligar só um borde Porque não adianta Deixar um borde Muito tempo né cara Vou virar ela Pelo menos Podia parar Era numa sombra Já que a sombra Tá difícil Vamos no sol mesmo Carma MT MT já quer parar Engatada né cara A danada É danada mesmo Essa motoca Essa motoca É do capiroto Salve salve Egrisada Até o próximo vídeo Vou desligar aqui Ou vou Vou virar Vou virar essa morde Pra frente aqui Vou botar mais uns Vídeozinho A capirota é cheia Das mania né cara É vídeo É fotografia É de tudo Um pouco Nós aqui Nós só não tem Muita visualização Os vídeos Mas a gente Capricha O dia que tiver Então né cara Tá piscando Tá gravando Tá gravando Salve salve Seus frutos Vamos simbora Vamos simbora E hoje Tá um calor Do Canema Aqui cara Uau Olha aí Vamos ver 32 graus Mas a sensação Aqui Sensação é buja Mas é um ronco Mas é um ronco Né cara Aí rapaz Chegou a trincar As paredes Porco Odio Capirota é doido Tá aí Galera Tá gravando Tá piscando Tá gravando Vamos ver Nós aqui 7 minutos De vídeo Como é que tá A bateria Eu dei uma carguinha Lá Já tá em meia viagem Essas bateria Aqui Bem que eu falei Mesmo Não dura As bateria Pro capirota Aqui não dura Muito Não adianta Mas já encomendei Uma Tá chegando Aí semana que vem Chega mais uma De reserva Aí sim Dá pra meter pressão Te mete Não faz barulho Né Não faz barulho A danada da MT Agora eu vou Me ferrar aqui Contra vento Na hora que Desembocar do túnel Aqui A boca vai ser feia Salve salve Seus loucos Da peste Vamos ver Como é que ficou A imagem Da SJ6 Legenda Dentro do túnel No escurinho Hã Agora fechei a viseira Né Não tem mosquito Esse mosquito É inimigo Nossa Barbaridade Mas o cara Pega mosquito Nessa jossa Olha aí Que esreta Hein Hã Garanto Que o O vaca O vaca Lá Tá fazendo É Capilhote Que netone Nessas vetas É Essas vetas Aqui Tem seus perigos Aqui Olha aí Ó Quer ver Aí um pouco O cara Dá Tem uns cortes Aqui na pista Feira 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 da puta E agora Pessoal Pra bem Que eu não mandei Salve Hoje Ainda Tá difícil A pouco Aí Né Motoglóvel Motoglóvel Do sovo Aí Lembrei De mais Um Parceria MW 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 Motoglóvel Uma coisa Assim Desculpa Se eu não Lembrei Direito Salve Salve Então Parceiro É Nois Fabinho Fabinho Da Hornet Vamos Desentrulhar Os cabos Da MT Agora É Contravento Ness Segura A pera Capiroto É Contravento Não é Fácil Não é Fácil Por causa Do meu Pescoço Aqui Né Porque Empurra A cabeça Do cara Aqui Não é Carenada Né É Nugget É Nugget É Nugget O cara Vai Muito Rápido O cara Chega Muito Cedo Em casa Tem Mais Essa Ainda Fácil Fácil é contravento cansa capiloto cansa fofo espero que agora a imagem a imagem eu sei que vai ficar top mas o som deixei o volume no 9 na SJ vamos ver como é que vai se comportar o cara andando mais ou menos andando meio veloz com vento contra vento a favor de vento vamos escutando a monaia pode apanhar a corola ai o buraco capiloto pode apanhar a corola vou te dar uma luz ai uma luz no fim do túnel pegou uma pedrinha na ponta do meu dedo aqui agora que parece que levei uma agulha os caras tem que andar com as avessas ai quinta marcha corvinha deitada de alta se eu tava vindo peguei uma imundiça lá pra andando a pala agora é isso ai ahhh esses caras andam ai só tem louco aqui galera eu acho que eles querem aparecer no vídeo ahhh não foi a corva galera tem que ficar esperto com os homens né não vai saber né eu desconfio alguma coisa eu já levei ae lá nós vem tudo louco ai e a terra dos malucos e a terra dos malucos e a terra dos malucos terra dos doidos da cabeça seus capos ta pistando, ta gravando Eu acho O vento está tão forte Que chega a empurrar o capacete O queixo aqui O capacete não é frouxo não É apertado, desgraçado Agora uma coisa Vou dizer pra vocês Se vocês um dia quiser Comprar, eu não sei como é que é os outros capacetes Esse aqui foi o único que eu tive De maior preço aí que eu tive condições de comprar Mas é lançamento Da AGV Vou te contar Eu não sei como é que é os outros Mas eu achei esse aqui muito top Tem duas, três, quatro Cinco entradas de ar Com saída de ar Não é falso o bagulho É leve o capacete Ajusti na cabeça Corta o vento Corta o vento danado Carro com porta-vento E silenciosos Silenciosos mesmo Que não dá o dia todo Que esse cano reto aqui Já se cabe da MT Os outros capacetes que eu tinha Rapaz, fora o portinho Era de ficar surdo Quando chegava em casa E esse aqui não Nossa, é o capo Pagou o imposto lá Do lado esquerdo Do lado esquerdo da faixa Tomar no teu cu Ele não sai de lá Não sai de lá Não é porque o cara É moldoqueiro Mas tem outro carro Lá tentando passar ele Ele não sai dali Comprou 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 Ah, contravento é foda Depois que o cara já fez Aí uns 250, 300 km 250 km Pegar mais uns 80 km Contravento assim No pau É foda O marketing desgraçado É câncer Eu acho três Essas imunistas de MT Mas sem carenagem Assim O cara em pé Peito no limpo Aqui A boca não é boa não A vantagem da XJ É isso O cara fica mais Mais deitadinho Aqui A XJ O cara fica mais deitado A Hornet também Embora não tenha carenagem Mas o cara fica mais deitado A MT é mais em pé Então ela é cansativa Principalmente para andar Contravento Se o cara quiser andar Foda Andar na manha Aqui Aí vai-se embora Vamos ver quantos quilômetros Está fazendo por litro Aí ó galera 20.8 km por litro Aí a MT Antimatch Assim na manha Que nem eu estou andando Aí né galera Até parece Seus doidos A Citério 32 graus Rapaz Corpo de eu E estamos aí Estamos aí fazendo Um board Para botar Mais musiquinha Rapaz Está um calor Aqui que eu já estou Derretendo Aqui Eu cheguei no posto Para almoçar Eu quase não conseguia Tirar a jaqueta Sinceramente O bagulho estava Jack Estava colado No corpo Aqui Não tinha Quem tirasse E aqui Respirar fundo Umas três vezes Já esse é o caco Vai passar Vai ficar fedendo Aí Sempre que os caras Eu Andando de morro De carro Eu não fico fedendo Perto de De carreta Né cara Está fedendo Perto de carreta Aí Tá louco Carreteira É tudo louco Não dá Para confiar Muito Outro anda Bem atrás Outro anda Bem lá na frente